Bom, agora a gente vai do espaço extraterrestre para um outro universo, um mundo de quem ganha dinheiro sem trabalhar. Você consegue imaginar o que significa a quantia de 23 bilhões de reais? É difícil, né? Pois é, seriam muitos e muitos conjuntos habitacionais, hospitais, escolas, estradas, uma série de coisas que o país precisa. É, pois é, relaiar, esse foi o volume de dinheiro que os envolvidos no escândalo da Petrobras movimentaram em apenas quatro anos. Detalhe, hein? 908 milhões passaram de uma mão para outra em dinheiro vivo. Essa história a cada dia é uma surpresa, né? O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, ordenou a quebra do sigilo bancário de 16 presos na atual fase da Operação Lava Jato e de três empresas. Ao mesmo tempo, foi decretada a prisão preventiva de seis dos detidos, entre eles o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Nesse grupo, também se incluem Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da UTC, que seria o coordenador do chamado Clube de Empresários, que distribuíam os contratos entre eles, e José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS. Contra seis deles, a prisão preventiva já havia sido decretada na sexta-feira, incluindo o vice-presidente da Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite, o diretor-presidente da Galvão Engenharia, Ayrton Medeiros Fonseca, e o vice-presidente da Mendes Júnior, Sérgio da Cunha Mendes. Em seu depoimento, Mendes admitiu ter repassado R$ 8 milhões ao doleiro Alberto Youssef como parte do esquema de propinas. Após o término da primeira etapa dos depoimentos, 11 já foram libertados, entre eles, Otton Zanoit, Alexandre Barbosa, da OAS, Newton Prado Júnior, da Engevix, Valdir Carreiro, da IESA e Valmir Santana, da UTC. Ao grupo detido em Curitiba, juntou-se ontem Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, que seria o operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras. Antes mesmo que ele se entregasse, os advogados dele já haviam entrado com um pedido de habeas corpus junto à Justiça Federal, mas foi negado. Eu estava comentando aqui, né, quantas malas seriam necessárias para transportar R$ 906 milhões em dinheiro vivo. Não é à toa que a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posa, você lembra dela, chegou a declarar que no escritório dele era mala para cá e mala para lá. Por conta dessa revelação, ele chegou a receber ameaças por telefonemas anônimos.